Gente, você sabia que pode fazer a própria cerveja em casa? Minha gente, cada vez mais cresce o mercado baiano de cerveja artesanal. E a gente vai saber tudinho desse universo. E como vocês já sabem, eu não ando só. Olha quem vai comigo. Marcelo Vasconcelos, editor, colunista, apresentador do Portal da Cerveja e especialista em cerveja artesanal. Vem cá, Marcelo, eu sei que você tem mais ou menos cinco anos nessa paixão aí por cerveja artesanal. Mas o que foi que fez assim você... Meu Deus, eu quero provar dessa cerveja, quero fazer essa cerveja, me apaixonei. Nós somos ainda quatro amigos que sempre teve curiosidade em fazer. A gente sempre acompanhava o movimento no sul e no sudeste do país, já fazendo a sua própria cerveja. Então a gente tinha essa curiosidade. Como é que a gente faz para produzir a nossa própria cerveja? E não tínhamos essa resposta. Mas existem em todo o Brasil associações de cervejeiros caseiros. No caso, a Cerva Baiana promoveu esse curso. Foi a chance da gente tomar esse curso, aprender a fazer a cerveja dentro da nossa própria casa. E aí a coisa se tornou um boom. A coisa foi se desdobrando para diversas ações. Foi ganhando pouco o negócio. As pessoas descobrindo que pode fazer cerveja dentro da sua própria casa e descobrindo que a cerveja que faz em casa é mais saborosa do que a gente compra, isso é um poder, isso é um argumento que não tem como dar errado, não tem como voltar para trás. Isso só faz crescer. Então agora vamos conhecer um pouco mais desse mundo. Bora, a gente vai agora aqui invadir um espaço, conhecer um outro parceiro de Marcelo. Vamos provar essa cerveja que eles querem tanto gostosa. Será que é gostosa mesmo? Aguardem. Olá! Tudo bom? E aí, Marcelo? Tudo jóia. E aí, Marcelo? Como vai, meu amigo? Temos empatia com o poder da cevada? Nada, a casa é de vocês. Fiquem à vontade. Bem-vindos. Mesa de bar É lugar para tudo que é papo Toda vida rolar Toda vida rolar Eu sou uma carnista cantando, por isso que eu vou parar. E Marcelo não sabe a música, ela vai me ajudar. Porque a gente tem aqui, meu amigo, um cinegrafista cantor. Gente, mesa de bar lugar para vários papos. E o papo de hoje desta mesa de bar é o quê? Cerveja artesanal. Já sei um pouco da vida do Marcelo. A gente veio conversando, ele me disse. E agora eu quero saber um pouco da vida de Fábio Guerra. A gente, Fábio, ele é cervejeiro, amante de cerveja. Ele divide a bancada lá da Metrópole, né? Estação da Cerveja. No programa Estação da Cerveja, para falar de cerveja artesanal. Também tem coluna no Portal da Cerveja, né? Isso. Pois é. Já sabemos muita coisa dele. Mas quero saber por que, meu filho, você entrou nessa. Bom, na verdade, eu entrei como quase todo mundo entra, né? Me dispus a experimentar. Vi que era uma coisa diferente, saborosa. E você vai, aos poucos, criando o hábito de beber. Então, você bebe em algum lugar, chega em outro lugar. Tem também, você bebe de novo. Você vai em outro lugar. Olha aqui a cerveja. Ou então, vem o quê? Outras diferentes, né? E aí você diz, poxa, experimentei aquela, gostei. Deixou eu experimentar essa daqui agora. E aí você vai adquirindo o hábito de beber. Porque é engraçado, cerveja é hábito. Lembra lá, quando a gente era criança, né? Nossos pais bebendo cerveja, a gente dizia, meu pai, me dá um golinho aí. E como a gente era de menor, o pai não queria dar o gole da cerveja para a gente. Chega uma hora que ou ele cede, ou a gente pega escondido. E quem gostou de cerveja a primeira vez que provou? Ninguém, né? Porque é amado. Alguma coisa diferente. A ideia é essa. Você acaba adquirindo o hábito de beber, seu paladar se adequa àquele líquido e você vai querendo experimentar cada vez mais. E é justamente isso que eu quero saber. Você disse que no início ninguém gosta de cerveja. Isso é uma verdade. Então eu fico me perguntando, como a gente... Eu sou uma pessoa que gosta de cerveja, tá? Mas eu tomo as cervejas industriais porque... Achei tão lindo isso, porque eu chamava cerveja normal. Aí eu pensei assim, gente, é feio falar normal. Porque não é que a cerveja não seja normal, entendeu? Ela é simplesmente industrial. Eu acho que talvez seja a diferença, mas a gente vai saber qual é mesmo a diferença principal. Mas então, como é que a pessoa começa a conseguir adquirir esse hábito da cerveja artesanal? Se ela já tem esse gosto um pouco diferente, né? E mais amargo, digamos assim. Quer começar com cerveja? Uma dica é a cerveja de trigo, tá? Qualquer uma, não precisa ser necessariamente uma marca. Mas as cervejas de trigo são mais recomendadas. Por quê? Elas são bem diferentes das cervejas industriais, certo? Só que elas não agridem o paladar de quem está começando. Porque elas não têm um amargor muito elevado. Então, a proposta delas é ser refrescante, porém saborosas. Então, você tem ali uma cerveja indicada para quem está começando. Eu achei muito engraçado que eu estava lendo lá no portal e aí o Marcelo, ele coloca o seguinte, ele faz um texto falando das cervejas industriais e tal. E ele coloca o seguinte, como o crescimento desse mercado está acontecendo e eles estão observando que eles estão, as grandes marcas estão criando produtos para ter essa linguagem. E agora você faz uma diferenciação. Eu falo produto porque eu não confundo produto com arte. Exatamente. Por quê? Porque, assim, você vai desenvolver o seu produto para posicioná-lo no mercado. Você sabe o público-alvo que você quer atingir, você sabe que produto você quer oferecer. Então, o que é sucesso para esse caso? Para esse caso, você fez o que você queria? Fiz. Você está atingindo o cliente que você queria? Estou. Então, a conversa em cima da qualidade fica em segundo plano. Eu quis um produto Y para atingir um cliente Y, consegui fazer o que eu queria. Isso é sucesso também. Então, isso é técnica de mercado, não é arte, exatamente. Mas eu não posso dizer que ele está mal sucedido. Ele está bem sucedido dentro do objetivo que ele se propôs. Agora, a cerveja é artesanal. Você prima por uma arte, para extrair dos ingredientes da cerveja uma sensação mais elaborada. O consumidor vai sentir um aroma, um sabor. Aquilo vai chegar na boca. Você vai engolir, vai sentir outras informações da cerveja. E aí, entra a coisa do romance seu com a cerveja e dela te trazer um outro leque de coisas, entendeu? Que também não deixa de ser um produto a ser posicionado no mercado. Claro. Afinal de contas, você começa como hobby. A gente vai mostrar... Calma, minha gente. Agora não. Mas depois vai mostrar fazendo em casa a cerveja. Mas acho que todo mundo que começa em casa, chama um amigo, prova, outro amigo, prova. E tem aquele anseio de, poxa, vou montar um negocinho. Que sabe, daqui a pouco eu já estou comercializando a minha cerveja e tal. E ser uma renda, por que não? Como é que você olha isso, Fabião? Você que já montou o seu negócio, você é sócio, tem outros parceiros. Como é que está o mercado baiano para um jovem empreendedor como você assim? Bom, curioso você falar isso porque a gente começou exatamente dessa forma. O nosso negócio surgiu do desejo de produzir a cerveja caseira. Começamos a produzir e aí vem essa coisa. A gente faz um lote de cerveja, aí vem o aniversário de alguém, a gente convida as pessoas, serve a cerveja. Viu, gente? Fazer aniversário, chama o Fábio. E aí a galera começa a curtir a cerveja, aí bota num evento, aí alguém vai fazer uma reunião em casa, a gente leva. Começa a convidar o pessoal para beber e o pessoal vai aprovando a cerveja. Chega um momento que você diz, por que não, né? Por que não produzir em larga escala, vender e ganhar dinheiro com isso? Isso, ainda que seja uma renda extra. Nós fomos parar em julho de 2015, lá num evento em São Paulo chamado Degusta Beer, onde a gente conheceu um pessoal de algumas cervejarias de São Paulo. Eles disseram, a gente faz cerveja, a gente traz cerveja importada e a gente está querendo ir para o varejo. A gente já tem as lojas e está querendo ir para o varejo. E eles disseram, poxa, vocês querem ser o nosso distribuidor na Bahia? Opa, a gente nem queria, mas é que a gente está por aqui sem fazer nada, então? Exatamente, exatamente. Montamos um projetinho e viemos para lá, eles aprovaram, pronto, é isso que a gente quer. Vamos fazer a parceria e a gente montou a empresa e a empresa começou. E de lá para cá, graças a Deus, a gente está crescendo. O espaço, muito bacana. Teve um que falou uma coisa engraçadíssima, ele disse, a Planeta Servada é como a Caverna do Dragão. Você até tenta sair, mas sempre acontece alguma coisa e você acaba. Adoro, o Mestre dos Magos é um demônio, gente. Não acredite nele naquele velhinho. Não acredite nele. Mas enfim, aí a distribuidora também cresceu, hoje a gente tem mais de 100 clientes cadastrados, a maioria está ativo, comprando sempre conosco. E eu posso dizer, quase dois anos depois, que a gente está sendo bem sucedido. O processo de fazer cerveja, durante o momento em que eu estou produzindo uma cerveja em casa, eu me sinto muitas vezes cozinheiro. Em outras horas eu me sinto um químico, cuidando dos processos, dos desdobramentos químicos. Então, espera aí, que você vai sentir tudo isso misturado. Posso ligar? Porque aqui a gente conversou, a gente falou, falou da Planeta Servada e tal. Falamos de fazer cerveja em casa. Posso ligar para um amigo meu para ver se a gente pode ir lá agora para a gente fazer uma cerveja com ele? Pode. Vamos nessa. Atenda, viu? Vamos mandar zap não, que eu não estou para isso. Oi, querido. Oi, Michele. Estamos indo aí agora. Estou levando duas pessoas aqui em casa para avaliar, dar nota na sua cerveja, tomar. E eu vou tomar, né? Arrume sua cozinha. Arrume sua cozinha. Deixe tudo pronto, lindo e maravilhoso. Estamos chegando. Ok, estou te esperando. Beijo. Bora? Fechou. Vamos nessa. Saúde. Brinde. 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 Brinde.